O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso, conduz bem a bola, o tempero africano da equipe portuguesa. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. O Diniz que vem fugindo pelo meio, esse rapaz é perigoso. Fiz uma linda carreira no futebol português, principalmente no Sporting.